Bom, pessoal, esse vídeo, para quem esqueceu a senha do aplicativo Agibem, que está querendo recuperar a senha, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu estou com o aplicativo aqui na tela, vou clicar aqui na opção Entrar, para conseguir recuperar a senha. Então, o primeiro passo é você digitar seu CPF, vou digitar aqui o meu, digitei, terminou de digitar, vai aparecer a palavra Continuar, você clica em Continuar. Agora é hora de você digitar o seu celular, lembre de colocar o DDD, se for 21, você coloca 21 e o número, se for 11, 11 e o número. Tem que colocar o DDD, tá? Vou digitar aqui o meu, pronto, vou clicar em Continuar novamente, e aí você vem para a parte da senha, como você esqueceu, você vai clicar nessa opção aqui embaixo. Esqueci minha senha, clica, você vai ser redirecionado novamente, pode digitar de novo o seu CPF, clica em Continuar. Eles vão pedir uma selfie sua, tá? Então, você pode clicar aqui OK, Entendi, é só por questão de segurança, para confirmar que realmente é você que está solicitando a recuperação dessa senha, você clica OK, Entendi, espera um pouco, e vamos habilitar aqui a câmera para a gente poder tirar a foto, tá? Habilita a câmera, você clica em OK agora, e pronto, você vai posicionar seu rosto dentro desse espaço aqui, tá? Pronto, já tirou a selfie, você clica em Confirmar, avaliando a selfie, espera um pouco, e agora é hora de você colocar sua nova senha, tá? Ele já confirmara a selfie, então, aqui você escolhe uma senha de 4 a 8 números, lembrando que não pode ter números repetidos, data de aniversário, número do seu CPF, nada disso, tá? Então, escolhe aí sua senha, eu vou escolher aqui uma senha com 6 números, tá? Você escolhe a sua, pronto, vou clicar em Continuar, não está mostrando aqui que eu estou no iPhone, tá? Mas já digitei, vou clicar em Continuar, pede para repetir a senha novamente, então, você digita a mesma senha, tudo igualzinho, tá? Vou clicar novamente em Continuar, e pronto, pessoal, senha alterada com sucesso, acabei de cadastrar uma nova senha. Então, é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.